Olá, minhas amigas e amigos! Estou aqui para falar a ordem das previsões dos signos vão no ar para o mês de maio de 2019. Previsão aí para todos os signos. Eu vou falar o tanto que cada signo teve de visualizações, mais o tanto de likes e o total eu chamo de pontos. Quem tem mais pontos vem primeiro nesse mês de maio, ok? Então vamos começar por Ares. Ares teve 829 visualizações, mais 117 likes, totalizando 946 pontos. Touro teve 835 visualizações, mais 107 likes, totalizando 942 pontos. Gêmeos teve 1.667 visualizações, mais 232 likes, totalizando 1.899 pontos. Câncer teve 1.372 visualizações, mais 207 likes, totalizando 1.579 pontos. Leão teve 1.449 visualizações, mais 192 likes, totalizando 1.641 pontos. Virgem teve 1.656 visualizações, mais 212 likes, totalizando 1.868 pontos. Libra teve 2.122 visualizações, mais 281 likes, totalizando 2.403 pontos. Escorpião teve 1.248 visualizações, mais 183 likes, totalizando 1.431 pontos. Sagitário teve 1.075 visualizações, mais 163 likes, totalizando 1.238 pontos. Capricórnio teve 897 visualizações, mais 146 likes, totalizando 1.043 pontos. Aquário teve 1.584 visualizações, mais 189 likes, totalizando 1.773 pontos. E Peixes teve 1.719 visualizações, mais 234 likes, totalizando 1.953 pontos. Então, a ordem das previsões vão ser... Primeiro, Libra, segundo, Peixes, terceiro, Gêmeos, quarto, Virgem, quinto, Aquário, sexto, Leão, sétimo, Câncer, oitavo, Escorpião, nono, Sagitário, décimo, Capricórnio, décimo, Primeiro, Ares e décimo, Segundo, Touro. Ok? Então, essa será a nossa ordem dos vídeos neste mês de maio, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na Presença de Deus e um beijo de louça.